E aí, já chegamos com mais uma live aqui no nosso canal Mundo Ed pra vocês de casa. Hoje tem muito assunto pra gente discutir, ó, tem Vasco e Grêmio, inclusive temos um gremista hoje por aqui e o Vascaíno, então vamos falar bastante dessa partida, o Grêmio numa fase não tão boa, o Vasco muito bem ali em segundo lugar, invicto no campeonato. Vamos falar dos jogadores do Inter que protestaram e nem foram treinar também, mais uma parada lá do Sul, que o nosso convidado muito especial, o Duda Garbi, vai falar bastante com a gente. O Palmeiras parece que tá vindo mais um atacante, o Luan, zagueiro do Palmeiras, também tá voltando depois de lesão pra salvar essa zaga aí, porque tem bastante gente ou contundida ou fora, né, servindo a seleção. Bom, temos a provável escalação já do Palmeiras também, o William do Corinthians registrou queixa na polícia, mais uma queixa na polícia. Estão falando que ele pode até sair do timão aí também. Neymar levou pisão, a gente vai falar da seleção brasileira, do Vini Júnior. Tudo bem com você, Edmundo? Desculpa falar tudo isso aqui, eu queria que o pessoal soubesse de hoje, vai ser demais. Tudo ótimo, Gui, uma boa noite a você, né? Ótimo programa pra você, pra todos aí, nosso convidado muito especial. Cara, tô muito ansioso pra que a gente comece a falar do programa, porque tem muitos assuntos, né? A gente fica um dia só apenas sem fazer o programa, quando volta, tá acontecendo milhões de coisas, tipo o Bragantino eliminado da Copa do Brasil, o goleiro do Goiás brilhando, enfim, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo pra gente encher aí o nosso telespectador, aqueles caras, aquela galera que gosta da gente de verdade, de informação e de opinião, que a gente vai tentar passar aí pro pessoal. Duda, brilhante a tua participação aqui, cara, no nosso programa, na nossa live, você enriqueceu essa nossa uma hora e dez aí de programa, a porta tá aberta pra você ficar à vontade, na hora que quiser, e vamos fazer aquele... Eu vou lá no teu programa lá, comer uma carne, como é que fala mesmo? Como é que é? Um assado, um assado, tá com a vida. Um assado, um assado, bater um papo, falar de bola. Porra, velho, obrigado pelo convite, Gui, Edmundo, que, cara, fico até constrangido de tão fã que eu sou desse cara, e de verdade, meu, o convite tá de pé, vou através do Gui aí fazer essa ponte, tá? Então vou receber vocês, e muito em breve aí a gente vai poder de novo trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigado pelo convite, precisando é só chamar. Boa, Duda, obrigado você, cara, foi um prazer enorme. Gente, obrigado pra todo mundo que ficou na live aí o tempo inteiro com a gente, mandando mensagem, curte o vídeo aí, se inscreve no nosso canal. Sexta-feira estamos de volta às 18 horas com o Ale Oliveira da Globo, tá? Tem dois Ale Oliveira. O outro Ale Oliveira também vai participar na semana que vem, eu acho, a gente tá vendo aí, vai ter bastante novidade. Ó, ó, dica pros palmeirenses, daqui a pouco tia Leila, viu? Tia Leila tá conversando com a gente aí, mas depois a gente fala sobre isso. Vai, essa vai bombar, hein? Essa vai ser complicada. Valeu, Edmundo! Beijo, obrigado, gente! Beijo, obrigado! Tchau! 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 Tchau!